Se você for, deixe em mim um pedaço de sol Um pedaço de sol, não, não vá Sendo assim, não assim Fere e dói, fique mais Fique até o sol brilhar Falta pouco, pouco Se você for, deixe em mim Só um pedaço de ti Sabe, tudo ficou tão Sem graça, sem flores Não, não vá Eu colho em ti Não carece, não, não, não Lembrava que era um simples laço Que sempre vi como nós Dediquei Mas que deve se dar Não foi fácil Embora pouco, muito pouco Um pedaço de sol Uh, ué, ué Uh, ué Ê, ué Uh, ué Uh, ué Uh, ué Ê, ué Ê, ué Oooo Eeeeh Lee ao Lee Eeeh Eeeh Eeeeh Oooo Eeeh Eeeeh Eeeeh Oooo Eeeh Eeeeh Fique mais, fique até o som brilhar Só mais um pouco do que teus olhos Fique só, se quiser saber enxergar Mais além do que teus olhos sabem Te fazer saber E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 E aí